Ficou, não é? Como ele se esclarece e brilha... E logo, esta cidade dormida, Copper Canyon, vai jogar o rol dos meus planos para a dominação completa e verdadeira dominação mundial. Mas... Eu vou me empolgar. Por que você nos derrubou, Terralax? Você não tem o seu precioso nexus para virar? Você também? Senhoras e senhores, como você me encontra agora, eu sou só uma sombra do meu antigo. Apenas nada que resta no tanque, como você fala. A consequência de um encontro com o herói acusado daquela cidade brilhante na terra. Eu diria que você está intimamente acostumado com ele. Antes que eu possa colocar meus planos em jogo, antes que eu possa me arrepender em olhos do nexus. Eu devo me arrepender. Isso eu não posso só fazer. Me ajudarei. E eu te prometo poder além dos seus sonhos maiores sonhos. Copper Canyon, vai fazer o que você quiser. E a final, ultima destruição de Max Steel vai ver você. Nós somos o deuses! Alles bersando! Nós somos o elkaar! Nós somos o ossos! Alemos excelentes! A s peas No её excelente! E são o al isolamento qualquer A CIDADE NO BRASIL COMPER CANYON STEEL TECH WILDWATER OPEN! CONDITIONS ARE PERFECT FOR TODAY'S EXTREME OCEAN EVENT. WITH SOME TRULY WICKED WAVES ON THE WAY! ALL THAT'S MISSING ARE OUR COMPETITORS! WHOO-HOO! AH! TEMPESTRA! MAKING A SPLENDID ENTRANCE! THAT WAS AWESOME, SIGHTRO! WE AIM TO PLEASE LITTLE THUNDER! DON'T CALL ME LITTLE THUNDER! HA HA! STEEL, MY MAN! YOU WERE RIGHT! THE WAVES ARE ABSOLUTELY MONSTER TODAY! I'M KING OF THE SEA! MORE LIKE CHICKEN OF THE SEA! I JUST HAVE A THING ABOUT SHARKS, OKAY? WHATEVER, SHARK BAIT! QUERY! ANY SIGN OF MAXWELL? ACTUALLY, I'M ON MY WAY DOWN NOW! DOWN? GO TURBO! GO TURBO! WAVE RIDER! GO TURBO! ALWAYS WANTED TO BOMB A BOMBER! AWESOME! I DON'T KNOW WHY PEOPLE SAY HE'S A SHOW-OFF! ACTUALLY, IT WAS YOU WHO CALLED MAX A SHOW-OFF! COME ON! I WOULD NEVER! HOLOGRAPHIC PLAYBACK! MAX IS SUCH A SHOW-OFF! UH... BEAUTIFUL DAY, HUH? WE SHOULD DO STUFF LIKE THIS MORE OFTEN! THERE'S NOT, LIKE, UH, SHARKS AROUND HERE, ARE THERE? STEEL, YOU REALLY SHOULD BE OUT HERE WITH US, BUDDY! IT'S GLORIOUS! AND GET SAND IN MY CIRCUITS? NO THANK YOU! BESIDES, IT'S DOUBLE GLORIOUS RIGHT HERE IN OUR GRAND SPANKING NEW HQ! YOU KIDS ENJOY YOUR FUN IN THE SUN! I'M GONNA BASK IN NERD TECH, ULTRA LINK ALGORITHMS, AND SECURITY PROTOCOLS! SUIT YOURSELF, CYCLOS, BUT YOU DON'T KNOW WHAT YOU'RE MISSING! GET READY, GUYS! FEELS LIKE A BIG ONE! THIS ANSWERS ALEX'S SHARK QUESTION! UH, GUYS, THAT'S A LOT BIGGER THAN I WAS EXPECTING! SAY HELLO TO TOMMY TUNAMI! NO INDICATION OF SEISMIC ACTIVITY! NOTHING ON ALL-HAZARD OR LITERA TUNAMI WATCH! YES, THERE HE IS! ALEX, CYTRO, YOU GUYS HELP CLEAR THE BEACH! RAIN, THE WAVE IS YOURS! I'VE GOT THE SURFERS! DECLARATIVE, TO THE SHORE! HEY! A LITTLE WARNING NEXT TIME! SHEETS! GO TURBO! ICE STAR! I FEAR I HAVE NOT HEARD THE LAST OF THIS! GO TURBO! EAGLE! HELP! 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 YOU'RE UP, FROSTY! NOW IS THE TIME! IT'S SNOWING RAIN! POUR IT ON! UGH! WHAT DOES IT LOOK LIKE I'M DOING?! GIRLS, DON'T MIND ME! JUST SAVING LIVES! WHAT YOU LISTENING TO? GIRLS, DON'T MIND ME! JUST SAVING LIVES! WHAT YOU LISTENING TO? MIND! 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 NOT HERE FOR YOU! YOU'RE HERE FOR ME! HELP ME LIBERATE THE TROOBRISE! FOR NEXUS! FOR NEXUS! Quiet, fãs! Buckle up for safety! Jesus, that's water! That's everyone. Uh, guys? Thirty seconds before Wet Willie touches down. And when it does, it's gonna take out half a downtown Copper Canyon. Query, what if we build a dam? Come on, Saitro, you heard Steel. We have less than thirty seconds. What if we build it very, very quickly? Saitro, I could kiss you! I fail to see how kissing will help, Maxwell. What exactly are we doing is knock it down! But they haven't even finished building it yet! It is empty! Uninhabited! We knocked down one building! But we saved the whole city! Got it! We knocked down one building! Up! Timber! Ha ha ha! E... 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 Turbo! Tsunami! In Copper Canyon! Yeah... That ain't at all natural. But it is... Elemental! The Elementors! The Elementors? That explains Tsunami how, but not Tsunami why. Yeah, what's with the Waveworks, you fundamental freaks? As the Saiyan goes, that's for us to know. Then use to find out! Scramble! Oh, Scramble! I'm on Puddle Pants! Targeting Fire and Earth Elementors! Right! I've got wings! Okay, let's try that again. It's only a matter of time, little birdie! You had your one lucky shot, blowhard. And against La Fiera, one is all you get. Nice shooting, Sintro. Thanks. Thanks. We'll find it here. Locked away in their vault. They took her from me. My sweet creation! The Terra Energy Generator. With this device, Max steals puny turbo energy. became my magnificent terror energy. It gave us all power unimaginable. With it recovered, Nexus will take its rightful place as rulers of the world. The Terra Energy Generator. What are you waiting for? Lift! Carry! Why in creation do you think I've freed you? Got you! Max! The base! It's... All right, Max. The base! You can see him! Come, Flea, Speck, make it easy. Yes. Oh! Up up on aisle 12! Max! Hope you're wearing sunblock! Sand mouth. Come on! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o que aconteceu? É um terror axe e os goons. Parece que é poo-poo. Eu não sei como ele passou por minha segurança, mas eles trouxeram o terror energético de volta. Então, o Tsunami, os elementos, tudo só uma distração para nos derrubar da base? Parece que... Isso vai ficar pior, não é? Pior? Como pode ficar pior? Nós acabamos acabando de fixar esse lugar. Parece-up! Esses creeps blew up the media room! A La Fiera's DVD collection is toast! Team Turbo, nós precisamos estar prontos. Para qualquer coisa. Meu Senhor Nexus, hoje começa a nossa long-delayed ascension e a nossa ineluctável restauração. Nós ouvimos tudo isso de vocês antes, Terrorats. I will not fail you a second time, my lord. Our minions are mightier than ever before. The world will be ours, lord Nexus. So swears Terrorats. We are Legion. We are one. We are Nexus. Citizens of the world. We are Nexus. And we have come. Come to rule. Come to reign. As I speak, we approach the metropolis called Copper Canyon. It will serve as an example to you all of the power at our command. From our pantheon and the heavens, Terror energy will rain down upon this city, destroying its energy, communication and transportation systems until the world bows down to us. Or Copper Canyon has left a smoking crater. Then we come for the next major metropolis. And the next, be not fools, submit to Nexus. We've got to stop Terrorats and his freaky cult before their flying fortress reaches Copper Canyon. Senses show the pantheon 20 miles off the coast. We'll head to the bridge and see what we can... Whoa! 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 Team Terror? How about we put you monsters back in the brink? These goons like jumping people from behind, huh? Well, let's see how they like this. Go Turbo! Lightning Storm! Go Turbo! Tiger! Take whatever form you prefer. It will make no difference. It will make no difference. Take them down quick, team. Take them down quick, team. The pantheons are real concern. Is that all you've got, werewolf? Take them out. Now, we're not a goodman. O que é isso? 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 Tio? É melhor. Você sabe os legendos. O que acontece quando alguém fica batido por um vermelho? Você não é um vermelho, você é um cão de fome! Não! 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 Boa! Mas como? Steel, eles, ah... eles sobraram Alex. E eles capturaram Raina e Cytron. Pantheon ainda está fechando no Copper Canyon. rápido! Ah, Cytron. Tempestra. Bem-vindo ao Pantheon. Espero que as acomodações sejam a sua proposta. Desculpa que o resto da sua equipe não pudesse nos juntar. Não importa. Eles terão uma visão melhor do que vai vir da sua vantagem cidade. O que vai vir é que o Big Whoopin Max e Alex estão trazendo seu caminho! Claro que você não percebe a gravidade da situação. No nome do Nexus, eu transformei toda essa fortuna vocação em um grande gerador de terror. Não aproximável. Não assalável. Não atrapalável. Não atrapalável. Não atrapalável. não vai vir da minha pequena garota universal. Deploiar as Tôres Exponentes! Cofre Canyon será feito um exemplo, e o resto do mundo deve decidir. Vá para o Nexus, ou seja destruído! Steel? Max, aqui! Oh! Eu acho que você deixou um estrelado. Não é um estrelado, Steel. É... Bem... É Alex. Não, realmente. O que é com a garota aqui? Eu te digo, é Alex. Ele foi batido por aquele crepe de noite, e... Bem... Isso. É como a cursa do werewolf. Só para real. Alex? É realmente você, amigo? É... 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 Era... É... Antibody? Max, genius! Eu posso criar um sistema antia-agente de entrega, mas precisamos de um acto de cultura de infecção para actuar como um catálico. E isso terá de vir da base. Nighthowl. Bem, isso vai cuidar dos bio-nanites. Theoreticamente. Theoreticamente. Mas eu ainda terá de cair a energia terror de Alex, sem matá-lo. Sim. Muita-lo provavelmente derrotar todo o objetivo de tentar salvar-lo. Certo. Ok, então. O plano é salvar Alex, rescatar Raina e Saitro, descargar o Pantheon. Próximo, próximo. Enquanto eu lidar com os dois primeiros, veja se você pode chegar com algo para o número 3, ok? Pantheon está caindo, 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 caindo... O objetivo encontrado. É difícil de miss. Ei, Steel. As far as shutting down the Pantheon goes, você vai querer olhar para as towers up top. A lota terror energy being pumped through them. Noted. Mas não é o que estamos achando para o momento, é? O que é isso? Shield generator located and marked. Wise guy. Multi-phasic turbo rounds fully charged. And... Field distortion window open. Then get a move on. It won't hold for long. Go turbo! Rocket spear! Go turbo! Steal! Go turbo! Steal! All right. Let's cross a couple things off the old to-do list. Go turbo! Go turbo! Go turbo! Go turbo! Bom filho. Catalyst acreditado. Anti-Nanite concoction ready. O que é você, amigo? Você está listo? E quanto à energia terror, vai, Turbo. Oh, cara. Eu só tive o sonho mais estranho. Não foi? Não foi? Bem-vindo de volta, amigo. Ah... O que foi... O que... Ah... 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 Uh, most of our systems. Please tell me you figured a way to shut this thing down. I did. And you were right, Max. Those towers are the key. They're increasing the terror energy output of that flying eyesore exponentially. Assuming you get to the top of the Pantheon, the sooner we can turn their lights out. Right. You guys get all that? Copy, Max. You take the towers, we'll handle the elementars. Be careful. You too. Warning. Avoid their terror-energized weapons at all times. So what's with the shurikens? He's supposed to be the world's biggest ninja or something? Less talking for purpose! Decoration with qualifier. Perhaps it is the angle, but this does not look good. How things look now. Looking. Drop the squirt gun, high pockets! Ah! Back off, you big windbag! That's not the way this breeze is blowing! Ice cube! Oh, man. One more ought to end this. Present ventilation system activated. Full revolve. Hey! Get me out of... Thanks. Even though I have that situation totally under... Enough! It's time we finish this. Come by! Warning. This does not look good. 152-year-old! La Fiera! Stop drop and roll! Stop drop and roll! Cool it, mafieira. I've got you. I'm cool. I'm cool. It's hammer time! Oh, please. Query, are you thinking what I'm thinking? Trip these suckers up? And have them take themselves out. You heroes, you fight valiantly, but you cannot win. Strike them down, and it only makes me stronger. Terror energy is a wondrous thing. Never have we been this powerful. Never have we been this elemental. And never have you been so doomed. Steel, I'm in position. How do we take out these towers? How? That's how. Awesome! But what's it for? Well, the turbomobile is more than just a beautiful ride, but you are definitely going to need the speed, pal. Reach inside. See those disc-shaped devices? Those are magnetic polarity inverters. Hour them up with turbo energy, and then plant one device on each of the eight exponential towers. Okay, sounds easy enough. It's not. The polarity inverters need to sink and circuit with each other, and you have to get them all in place within 20 seconds. Ergo my need for speed. Ergo the turbomobile. Well then. Go turbo! Let's go! Let's go! Let's go! That's enough, Maxwell! You cannot stop what is to come! You cannot stop destiny! I don't know about destiny, but I'm definitely stopping you! Crucile! That's eight! That's all of them! Sync them! Max! You did it! Circuit completed! Towers in sync! Polarity inversion activated! Vamos lá! Meu sentimento é exatamente, little vindo toy! Zyto! Feels like this whole place is gonna blow any second! Max, I've taken control of the helm, and I'm moving this boat away from the city before it goes boom! Copy, Steel. I'm gonna head back to the prison level to... Did you really think your puny missiles would finish me? So long as terror energy courses through my veins! I am Tavarax! Immortal among men! The dawning of this day marks the dawn of Nexus's rule over the Earth! But first, I will obliterate you, Maxwell. Mind you beginning, starts with your end! I think you're misreading the situation, Spikey! Go Turbo! Devastator! Let go of our robot! Tempestra! Heads up! Hooray! I think you meant heads down! Declarative! I see an opening! Keep him there! You heard the bot! Freak! Turbo! Battle grill! I'll be out in a minute, guys! Wait for it! Teamwork! Very satisfying! Now come on! Let's go find Max! Whoa! I can frankly taste your fear! Oh yeah? You sure that's not just your lunch coming back up? Whoa! You're dead! You're dead! You are dead! You're dead! Your power is truly formidable, Maxwell. Por que destruir você, quando eu posso ter que você se juntar na nexos? Tudo que eu preciso fazer é fazer você ver! Isso. Ends. Aqui e agora! Você não tem um Max Steel! Eu vou voltar! Isso, eu juro! Você só pode voltar se eu deixe você ir. E isso não acontece! Não! Não! Pritinho. Você está doido com você? Atenção, passagem, esse é o seu capitão. Esse papão está indo para baixo. Ah, two turbo. Abandoned ship! Ei, ei, ei. Parece que um outro grande um, vocês. Go turbo! Cowabunga! Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri